Então, fala, rapaziada do Loto de Fipari. Hoje eu tô aqui com o Jordan. E aí, seus mitos? Hoje de hoje nós vamos entrar numa partida maior treinamento de double alpicada. E nós vamos ver quem vai fazer sem que o primeiro ganha. E aí, você acha que vai dar bom, parceiro? Eu costumava jogar bastante na época aqui, antes de ser nefada, né? Mas agora que tá nefada, nem faço questão de jogar de duas alpas. Você tava pra ficar engasgado. Agora você dá um tiro. Nossa, vai, tu jogar de alpa é estresse na certa, velho. Nem tento mais. Eu prefiro jogar de uma do que com duas aqui. A galera não acertou, viu? Acertou nessa atualização. Mas é isso, rapaziada. Vamos pro vídeo aí. Vamos pro vídeo. Deixa o like, se inscreve. Que papo. Nossa, preparativos aqui. Preparativos aqui. Quando tiver pronto, aliás. Olha o boneco puxando a alfa, velho. Todo vídeo que eu fizer de alpa agora, eu vou ter que haitir a galinha. Bora, no três. Todos apostos. Um, dois, três. Let's go, rapaziada. Três caras vivos. Eita, tu viu, ué? Ultraset, não? Um, dois, três. Um, dois, três. Desgraça de alp e ruller. Não, subiu. Não, não, não. O cara me deu um capa, velho. Nossa, cara, começou a deitar, velho. Mano, na panela, viado. Cês da panela, no cara. Não, não atirei em mim, não, mano. Já tá atirando em mim, velho. A hora que essa alfa vem aqui, vai ter que dar um tiro. Ah, mano, não se tá achando. Nossa, cara. Não se tá achando, não, meu mano. Não, 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 não. Meu Deus, velho. O bagulho tá tudo bugado. A alfa tudo engasgada, velho. Dá uma rendadinha aqui. Nossa, velho. Nossa, velho. Nossa, velho. Tá engasgando, velho. Não vai ter engasgando. Tu já deve ter acostumado. Tem a papo aí. Mas é dez anos jogando. Agora tem que se recuperar de novo o timing disso aqui. Ah, tem que ter quatro caras de cima. Ah, tá aí só na campeiragem, safado. Não, não, não. Não posso ter aqui, meu Deus. Logo daqui. Vou roubar um aqui, velho. O que isso, safado? Nossa, tem que dar de spray ele aqui, velho. Nossa, eu dou um tiro e o outro pra acertar. Difícil, velho. Essa alerdeza dessa auto. A alerdeza toda de auto, velho. Nossa, Deus, para, velho. Não puxou ninguém, mano. O que é que você tá matando? Não puxou ninguém, velho. Safado, onde ele tá, velho? Ah, não tá. Então essa também aqui. Nossa, eu matei muito cara agora. Que ótimo, mano. Nossa, velho. Tira a alf. Fica da cara, toma. Fica da alf. É, eu estou procurando o cara que eu faço não, já. Ficou pior de alf. Fica da alf, velho. Nossa, agora eu matei um em 50, esse bicho. Tem um papete também aqui, velho. Ela tá atrapalhado em 20. Isso é ruim, velho. Tá travado aqui, hein, irmão? Tá travado aqui, esse bicho? Muito cara, muito bololô aí, fio. Muito bololô. Tem um pontinho aqui, fio. Caramba. Caramba. Eu laquei agora. Tá, quantas aí, fio? Quantas aqui? Coitei, velho. Tá quantas? Vai ter, sim. Ai, eu vou. Ai, ai. Tubei coxa. Tubei coxa. O que é isso, velho? Minha alf não tá matando, velho. Que é isso, irmão? Minha alf não tá matando, velho. Vou lavar a bunda aqui, ó. Mano, olha isso, velho. Olha isso, chat. Olha isso. Minha alf tá velha. Minha alf tá velha, velho. Minha alf tá velha. O que eu faço? Fala que contou, fala que contou, pelo amor de Deus. O que é isso? Meu... O que é isso? Mataram o seu... Pura, eu te dei um capa, irmão. Eu te dei um capa, velho. Minha alf tá falida. Ai. Pode agachar. Acho que o agachamento tá bugando. Eu tô agachando. Tô pulando. Tô dando 350. O cara não tá morrendo. Olha isso, velho. O que aconteceu, velho? O que aconteceu? O cara não tá morrendo, tá morrendo. O cara não tá morrendo, velho. O cara não tá morrendo. 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 Mata a alf! Mano, minha alf não mata, velho. Não mata, não mata. F, desisto. Desiste a mim. Não! Eu cheguei e matei seis. SESQUIU! Eu ganho de alf peguei. Não, eu tava rio lá. É tu, hein? É tu, laudinex. Oxi. Arrubaram. Mano, mano. Não conta, velho. Mano, meu tio. Não, não, não. Tem alguma coisa errada aqui no meu jogo, velho. É de ajaxe. Nossa, eu cheguei. Mano, tem o cara atrás de tu, velho. Pensei que ele te matava e ele tá agachando pra tu, velho. Matou. Matou. Cuenta. Não. Não. Tchau, cara. Não é jogador de treinamento, não. Tá ganhando muito o tiro, velho. Olha aquelas pinadas todas. Nossa, quando eu ia sair, eu tiro. Que isso? Vai, tiro! O top mais engasgada desse Brasil. Olha se azul tá de compro com o tiro, esse vagabundo. Não ativa o primeiro aqui na mim. Vou dar o terceiro tiro. Quarto tiro! O cara não morre. O cara não morre. O cara não morre. O cara não morre. O meu jogo tá assim, chat. Vou dar cinco tiros pra matar o mundo. Olha isso, velho. Matamos 50 tiros aqui. Não morreu, meu. Ainda vem o cara e me mata, o oco. Matou eu MC, viado, cara. O cara não é fofo. O cara não é fofo. Não, a gente tá estudando. Esse lenhame, esse... Esse é o sorri do lagarena. Ele tá na minha arma. Nossa. Vamos assim aqui. Para aqui, desgraça. O cara correndo atrás de mim, velho. Tá com as skills? 7 e 8, velho. 7 e 8? É sério? É. 0,95. Tem que dar três tiros pra matar um cara, velho. Não, esse aqui não tá normal, não, velho. Esse aqui não tá normal, mano. Eu tô ruim. O meu jogo tá quebrado. Nossa, eu tô aqui. Não, eu tô aqui também, velho. Eu tenho outro, velho. Não dá pra virar. Não dá pra virar, mas velho. Olha isso, meu. Eu buguei todo. Buguei todo! Não, o que é isso? Olha isso, velho. Por que meu filho não mata, velho? Eu sei que meu alp não mata, velho. Eu bato esse aqui, velho, agora. Ganhou, ô, filho. Velho, minha alp não, não, velho. Isso aqui tá algo de errado, rapaziada. O que é isso, velho? Rapaziada, esse foi o vídeo, ó, mano. 15 kills na frente, velho. Mas desgraça, viu? Minha alp tá enferrujada, velho. Tá enferrujada. Tá enferrujada. Era mais fácil jogar com uma. Não sei, velho. Não sei o que deu aqui. Eu tinha que dar três, quatro, cinco tiros pra matar os caras, mano. Mas esse foi o vídeo aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o likezão e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau.